Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui hoje com a quinta questão da Unifor, processo seletivo para medicina 2014.2 O anunciado da questão diz o seguinte A prefeitura do município de Jaguaribe, no interior cearense, projeta fazer uma reforma na praça ao lado da igreja no distrito de Feiticeiro A nova praça terá a forma de um triângulo equilátero de 40 metros de lado sobre cujos lados serão construídas semicircunferências que serão usadas na construção de boxes para a exploração comercial A figura abaixo mostra um desenho da nova praça Então a nova praça tem esse aspecto aqui um triângulo equilátero de lado medindo 40 metros e em cima de cada lado aqui você tem uma semicircunferência um semicírculo, na verdade, que vai ter uma área E o que ele quer? É o seguinte Com base nos dados acima, qual é aproximadamente a área da nova praça em metros quadrados? Então a praça tem esse aspecto aqui e nós desejamos calcular a sua área Observação, utilize raio de 3 como 1,7 e π como 3,1 Então vamos começar, vamos começar por onde é mais fácil E onde é que é mais fácil para a gente começar, professor? Pelo triângulo equilátero A área do triângulo é L² raio de 3 sobre 4 A área do triângulo equilátero Professor, mas a área não é base vezes altura sobre 2? É, base vezes altura sobre 2 Mas, no caso do triângulo equilátero, a gente já tem essa fórmula aqui que a gente calcula a área dependendo só de quem? Só de quem? Do lado Se a gente sabe o lado, a gente sabe a área E no caso da nossa questão, o lado é quanto? É 40 Então temos o seguinte Vamos ter aqui, em vez de L², vamos ter quanto? 40² Em vez de raio de 3, eu já vou colocar quanto? 1,7, que ele disse que a gente utilizasse esse valor Beleza? Daí, meu amigo, 40² é quanto? 1.600 E 1.600 dividido por 4 é quanto? 400 Então você vai ter 400 vezes 1,7 Aí você faz essa continha, a mesma coisa de 4 vezes 100 vezes 1,7 Ou seja, 4 vezes 170 Ou seja, 680 metros Então a área da parte aqui do triângulo é de 680 metros quadrados Ah, professor, então agora você vai trabalhar aqui com essas semicircunferências, esses semicírculos Então a área de um semicírculo é a metade da área de um círculo Só que nós temos 3 vezes isso aqui Uma aqui, uma aqui, uma aqui Então temos 3 vezes a metade da área de um círculo A área de um círculo é π vezes o seu raio ao quadrado Agora, muito cuidado, qual será o raio aqui? Você vai dizer, professor, aqui nós temos um semicírculo, então aqui é o diâmetro Se o lado do triângulo é o diâmetro, então o raio vai ser quanto? A metade dele, isso, a metade de 40, que é 20 É por isso que nós vamos trocar aqui o nosso π por 3,1, como ele falou Mas em vez de colocar r ao quadrado, a gente vai colocar quanto? 20 ao quadrado, já que o raio do semicírculo aqui é 20 de cada um deles Pronto, a partir daí é só fazer continhas, não é verdade? Você tem, por exemplo, que 3 vezes 3,1 é 9,3 E 20 ao quadrado é igual a quanto? 400 Daí você simplifica o 400 com o 2, dá quanto? Dá 200 Então é 9,3 vezes 200 Essa continha vai dar quanto? É a mesma coisa de 2 vezes 930 É a mesma coisa que 1860 metros quadrados Então, para finalizar a questão, para fazer aquele fatality, o que a gente faz? Soma tudo, o total vai ser o quê? O triângulo equilátero mais os 3 semicírculos Isso vai dar 2.540 metros quadrados Então, o item certo é o item C Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu espero que ele tenha sido útil para vocês Se foi, não se esqueça de clicar em gostei e adicionar esse vídeo aos seus favoritos Caso você esteja interessado em aulas particulares em Fortaleza Meu nome é Demóclis Rocha No telefone, oi, é 8726-5376 Então a gente pode aí marcar uma aula particular, quem sabe? A gente fica por aqui, meus amigos Um abraço e até a próxima Tchau!